Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, feliz 2021. Passou rápido, né? Graças a Deus, porque 2020 foi terrível, né? Não foi um ano bom pra ninguém. Eu quero falar rapidamente pra vocês, eu sempre falo, isso às vezes acaba demorando, né? Mas os projetos do canal aí, espero que se realizem, que possa ser realizado em 2021. Porque muitas coisas não dependem de nós, né? E infelizmente, galera, uma coisa que eu venho aprendendo é que 100% nunca vai ser realizado os nossos sonhos, né? Alguns sonhos se realizam, eu creio, né? Seja ter da vontade de Deus e as coisas acontecem, influem. Outros não realizam, outros acontecem pela nossa força, né? O cara que tem grana, dinheiro, vai lá, força e faz o negócio acontecer. Mas o cara tem todo um recurso. Então, os projetos pra esse ano, galera, é terminar alguns que não foram realizados em 2021. Um deles é muito simples, tá, galera? Qual que é? É eu conseguir trazer mais conteúdo pra vocês. Leandro, o que que é mais conteúdo, galera? É, mais vídeos pra vocês, entendeu? Em vez de fazer só dois vídeos por dia, ou três, trazer o vídeo um dia assim, um dia não, ou vídeo todos os dias. Mas pra isso acaba sendo até chato, né? Eu já falei alguns vídeos atrás pra vocês. Eu preciso muito da ajuda de vocês, da galera que vê, gosta do canal, se inscrever, assistir os vídeos, criar, né, gerar e, como eu posso falar, me ajudar a desenvolver o canal. Porque através dos likes, dos comentários, das visualizações, o YouTube entende que vocês estão gostando e vai espalhando e vai novas pessoas conhecendo o canal. E antes, já que eu falei das novas pessoas, todos vocês que são novos inscritos, sejam bem-vindos. Espero que vocês curtam esse canal, né, tem muitos vídeos legais aí, assista. Você tá tranquilo? Tá de férias? Meu, tem... dá um giro aí, dá um... Enfim, um tour pelo canal. Inclusive, tem inscritos que já tem feito isso, eu agradeço. É o João Pedro Tales. Valeu, João, brigadão aí por você estar assistindo os vídeos aí, comentando. Eu sei que você tem assistido vários vídeos aí no canal, né, através dos comentários aí. Eu sei que vocês têm feito um tour aí e têm gostado. Brigadão aí por estar assistindo. E os outros também, que infelizmente eu acabo não sabendo, né, que têm feito o tour aí, os novatos têm assistido. Eu agradeço também pelo tour no canal. É aquilo que eu falei, eu só fico sabendo quando vocês comentam, né. Aí eu sei que vocês estão assistindo aí vários vídeos aí diferenciados no canal. Então é importante pra mim saber que vocês estão assistindo, né, os likes. O modo mais prático de saber que vocês estão assistindo é os comentários. Eu gosto de ver os comentários. Não sei até quando, né, eu vou conseguir estar respondendo a todos e... Enfim, estar comentando com vocês. Porque vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu vou supor, tem 10 mil comentários. É. Vai ficar difícil responder, né. Tem que ficar o dia inteiro aí pra conseguir responder. E aí se eu fizer conteúdo todos os vídeos, todos os dias, né, vídeo todos os dias, vai ser difícil responder a todos. Mas vamos, voltando, né, uma das metas que eu quero aí realizar é essa daí, galera. Trazer conteúdo todos os dias pra vocês. Espero que eu consiga, nem que seja no final de 2021, mas começar a trazer todo dia conteúdo pra vocês. Mas por enquanto, tá, é dois vídeos por dia. Quando eu tenho mais alguns conteúdos a mais, eu consigo trazer três. Nossa, dois conteúdos por dia, tô viajando, né. Me desculpa, galera. É, dois vídeos por semana e quando eu consigo gerar um pouco mais de conteúdo, eu trago três por semana, tá, galera? Então, ativa o sininho aí. Por quê? Pra vocês ficarem sabendo, é... Quando eu tô postando os vídeos. Eu falo muito no Instagram, né, posto lá, ó, vídeo novo, já tá no ar pelo Instagram. O Instagram sempre tá no link aí na descrição, abaixo. Então, se vocês quiserem curtir a página, acompanhar, é legal que vocês ficam sabendo quando sai vídeo também. E a outra maneira de vocês ficarem sabendo quando sai vídeo, é ativar o sininho, tá? Galera, tô meio atrapalhado, falando meio errado, assim, porque eu tô tentando correr pra não ficar longo, tá? Então, peço desculpa aí pelos erros aí. Mas vão acontecer porque eu tô tentando falar rápido pra não ficar muito longo a nossa conversa. Tenho mais projetos pra 2021? Tenho, galera, mas eu vou me aquietar, não vou ficar falando muito, porque aí eu falo e eu não consigo cumprir e fica um negócio chato, né? Eu acho que se você fala, você tem que fazer. Um deles que eu posso falar, porque eu sei que eu vou conseguir fazer, é mais sorteios pra vocês aí, né? O ano passado teve dois sorteios, vai ter logo, logo, se Deus quiser, né? As pessoas que estão se inscrevendo no canal aí vai ter o sorteio de 10 mil inscritos, que é uma miniatura 1x24, tem até o vídeo dela aí, né? Ela é temática do Veloz e Furiosos, já tá escrito o nome do canal, meu, bem legal. É um GTR, né, da Nissan, muito legal essa miniatura aí, temática, que assim que chegar a 10 mil inscritos vai para um de vocês, tá? Inclusive tem vídeo dela aí mostrando, acho que tá escrito miniatura, que vai ser de um de vocês, alguma coisa assim. Mas não tá difícil de achar aí não nos vídeos, deve estar uns 10 vídeos pra trás, por aí. E é isso daí, galera, eu quero trazer pelo menos aí uns 3, 4 sorteios aí nesse ano aí pra vocês de miniatura. Quero mostrar a minha coleção, que tá... já teve bastante atualização, um desses aqui foi um presente que a minha esposa me deu, né? Aumentou um pouco a coleção aí, e eu quero mostrar pra vocês de novo aí, tudo detalhado, pra vocês acompanhar as atualizações, né? Da última vez que eu mostrei, eu acho que nem tinha essa Mercedes, né? Apesar que já tem tudo vídeo aí no canal, mas eu vou tá dando uma geral aí pra vocês verem o aumento aí da coleção, as novidades, né? E tem vindo mais aí. E... Praticamente, galera, eu já encerrei assim, particularmente, pra mim assim, já tá ótimo isso aqui. Se for pra comprar mais alguma coisinha, ou ter, é pra gerar conteúdo pra vocês. E aí eu vou fazer, e aí ou eu sorteio depois essa miniatura, ou revendo pra vocês num precinho legal, aí ou num preço que eu paguei, tá? Só pra não ficar mais acumulado aqui. Então essa é uma outra novidade bacana, porque aí vocês podem comprar de mim, mais para frente, tá? Não é ainda isso agora. Ou... Participar do sorteio pra ganhar miniatura, tá? Então isso aí é mais um projeto legal aí que vai ter. Porque pra mim isso aqui já tá ótimo, né? Não sei se eu queira trocar alguma outra aí. Aí eu posso repassar pra vocês e repulgo uma outra novidade aí. Mas eu não vou ficar tendo mil miniaturas, duas mil miniaturas, que pra mim, galera, é muita coisa, né? Tá aqui, coitado, já tô até com pó aí, preciso limpar minhas miniaturas. Dá muito trabalho. E a minha coleção é algo... Como que eu posso falar pra vocês? São de carros brasileiros. Uns três ou quatro aqui, que talvez nem tenha no Brasil, né? Mas o meu foco é esse, carros brasileiros. E carros que fizeram parte da minha infância. Você pode ver que sempre, às vezes, eu tenho uma história pra contar, porque fez parte da minha infância, né? Eu não sei se eu faço depois um vídeo só falando dos projetos. Apesar que eu prefiro me calar, viu, cara? Prefiro ficar quieto, deixa aí acontecendo. Mas eu tenho muitos, assim, sonhos e vontades pra realizar e trazer pra vocês aí, pra vocês curtir com muito entretenimento. Eu tenho muitos planos legais na minha cabeça, né? Mas pra isso o canal tem que tá crescendo, tem que tá desenvolvendo. E eu tenho pras oportunidades virem, né? E eu consegui trazer esses conteúdos bacanas aí pra vocês. Eu espero que eu consiga, galera, do fundo do coração. Porque é uma realização pessoal minha e um conteúdo legal pra vocês. Infelizmente ficou muito longo esse vídeo. Então eu vou deixar o próximo vídeo aí, trazer uma miniatura bacana pra vocês, tá? Vocês vão gostar. E ficou como um papo pros inscritos, tá? Esse vídeo aqui vai sair como um bate-papo falando dos projetos do canal aí pra vocês. Grupo do Fundão. Quem é esse Grupo do Fundão? É lá de Goiânia, galera. Eles pediram pra me mandar um salve. Salve aí, Grupo do Fundão! A galerinha aí. O Gilmar, o Wagner e o Ari. Abração aí pra todos. Tá salvado, hein, ó. Mandei um salve já pra vocês aí do Grupo do Fundão. Galera, é muito top lá de Goiânia. Eles fazem organizações e ajudam nos encontros lá. Legal pra caramba. Eu espero que o Papai Lá do Céu prepare e um dia eu consiga ir pra lá. Não sei se vou conseguir esse ano ou ano que vem. E aí eu vou trazer vários conteúdos legais, galera. Olha que legal. Já é um projeto também, ó. Pra vocês aí do encontro deles lá de Goiânia. Tem uma galerinha lá que ama miniatura. Gosta pra caramba, né? E um abraço a todos aí do Grupo do Fundão. Galera, então eu vou encerrando esse vídeo que já ficou longo. O próximo aí eu vou ver se eu... Não vou prometer em seguida, mas num período mais curto aí já trazer uma miniatura pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, galera, desse nosso bate-papo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui!